Então, a gente tenta ignorar por um tempo, tipo assim, quando a gente vê que incomoda, a gente vai atrás. Aí a gente vê o conteúdo, que nem como por exemplo, mano, depois que a gente começou a ir pra podcast, muitos cortes, é clickbait. Pra caralho. A gente nunca tinha vivido isso, tá ligado? Porque o podcast nunca foi tão popular quanto é hoje, inclusive é muito foda, tá ligado, ter podcast pra poder trocar essas ideias. Nunca foi. E aí você vai entender o que é o clickbait. No começo, quando eu via, o que você acha, Thiago Ventura? Ele é muito ruim. Eu falei, o que, maluco? Só um minutinho. Tem um corte que fizeram o meu falando isso. Não, cuzão. Ele é péssimo. Eu não falei ele é péssimo. Eu não falei isso. Mesmo se tivesse falado, qual que é o problema? Não, mas eu acho que eu não falaria, ele é péssimo. Porra, mas é o que você acha. Mas eu não me coloco na posição de achar ou não achar alguém péssimo, entendeu? Eu não consigo, porque eu acho tudo muito vazio. Mas aí quando eu vi, aí eu fui lá, ele é péssimo. Eu falei, caralho, acho que esse maluco aqui, não te conhecia, não fazia nem ideia do que você era, tá ligado? Tinha te visto só com a camiseta do Grêmio. Eu falei, Palmeiras atropelou o Grêmio recentemente, esse cara aí. Eu só me apego a final da Libertadores, semifinal de 1985. Só. O cara só vai na vitória. O meu apego é essa e a da Libertadores também de 2019. É, que deu problema pra nós. Mas tá tudo bem, passado, né? A Copa do Brasil tá aí pra vagabundo lembrar. Ah, mas Paulo Vitor no gol também. Os caras começam a xingar todo mundo do jogador. Aí qual é a moral? Não, se eu vou falar disso, eu vou falar do Luan do Palmeiras, que tá embaçado. Mas o resto do time é bom pra cacete. Hoje eu vi um meme, é, muito bom. Hoje eu vi um meme, o Luan tá entregando, já tem tipo assim, três títulos que ele já entregou, tá ligado? Tipo, um título já não dava. No segundo, já não dava. Porra. No terceiro, não dá, realmente. Aí hoje eu recebi um meme, bem de manhã, assim, tava com muita raiva dele. Recebi um meme, tipo, do Luan atrás de uma árvore e falei assim, já tá mais calmo. Achei isso muito engraçado. Mas, tipo assim, a gente se sente livre pra criticar, por exemplo, um jogador de futebol. E sentir raiva do cara. É, mas e se os jogadores do futebol fossem lá e falassem mal de você? Aí ele não teria direito? Teria, caralho. Teria direito, teria direito, só que... Eu não lembro o que eu falei no vídeo, mas eu tenho certeza que eu não falei e ele é péssimo. Não, meu irmão. Quando eu fui lá, eu vi porque eu achava que você ia falar isso aí. Aí eu falava, tá bom, eu quero entender. Ele faz stand-up também? Fui perguntar, o Luca me falou que ele era seu amigo e tal, pá. Aí eu fui pra entender. E aí quando eu vi, você tava falando, hum, é o estilo que eu gosto, eu gosto desse, desse, desse. Falei, é, realmente não tem nada a ver comigo. Tipo, como pra dizer, você gosta do Kevin Hart? Não. Pois é, você vai gostar de mim pra quê? Exato, é esse o ponto, obrigado. Ficamos por aqui na Deriva, tchau, tchau. Tá resolvido o problema, era isso, era pronto, fechou. Era só isso. É isso, caralho. Mas a galera se importa, tipo, mano, de um jeito que eu acho que não deveria. Eu acho que acaba entrando numa parte meio ego, tá ligado, mano? As pessoas, tipo, o artista leva em consideração. Tipo, mano, quando você se importa pra caralho, é mais uma parte do seu ego gritando que, porra, mano, agora que eu venci, ninguém pode me puxar pra baixo. E normalmente é uma coisa que a gente achava de nós mesmos e o cara escreveu. Mas tipo assim, ó, que nem como, por exemplo, um bagulho que eu converso pra caralho com os maquinhos, a gente conversa bastante sobre comédia, tá ligado? E aí eu fico falando assim, mas peraí, mano, uma pessoa que fala mal de você, não é que nem quando tu erra uma piada? Tu vai ficar puto porque as pessoas não riam, é? Não tem que ficar puto. Tem que ficar puto é contigo, caralho. Que tu que errou a piada, entende? Tu que não fez o bagulho direito. Ah, mas, porra, várias vezes é uma crítica. A falta de risada é uma crítica, caralho. Porra, mano, tu fez uma parada. Era pra ser uma piada? Ninguém riu, é. Então não era uma piada. Então agora quando a galera critica aí, porra, é uma crítica. Você não erra, você não passa por levantar e cortar toda hora no stand-up? Levanta e corta. Você não levanta e corta. Você, às vezes, não quer trabalhar uma ideia um tempão pra depois você chegar a uma conclusão? Então, pois é, a conclusão que a pessoa teve sobre você foi uma conclusão que não era favorável. Não exploda, tá ligado? Tenta ler, tenta... Caralho. Do que que ele tá falando, entende? Eu acho que é mais isso. A minha curiosidade perante a comédia é, peraí, do que que ele tá falando? Por que que é engraçado? Por que que não foi engraçado? Qual era a intenção dele? Onde é que ele tava tentando chegar? Que nem... Eu fico muito fodido por não saber inglês, tá ligado, Petra? Porque eu vejo que tem vários conteúdos que eu podia ter evoluído já, que eu não evoluí porque eu não tenho conhecimento, tá ligado, didático? Exemplo. Ontem eu assisti o documentário do Patrício. Foda. Tem legendado já. Então, porra, por isso que eu vi. Ah, tá, tá, tá. Caralho. Vocês arrumaram armadilha pra mim aqui? Essa cadeira pega todo mundo, é foda. Porra, eu tava relaxado, cara. Foi melhor que...